Por volta das 16 horas da tarde de ontem, um carro dirigido por uma menor de idade invadiu a preferencial. O carro trafegava na Rua das Tulipas, no bairro Prico Man, onde a mesma invadiu a preferencial, que tinha um casal em uma motocicleta. Eles trafegavam na Rua das Orquídeas. A condutora não obedeceu a sinalização de pare e acabou batendo na lateral da moto. O casal ficou com escoriações pelo corpo. A mulher teve uma forte batida na parte da região da perna e do peito. A moça menor de idade ficou nervosa e logo em seguida ligou para seus familiares. Os familiares da condutora se proporam a pagar os danos materiais da moto do casal. A mulher foi encaminhada até o pronto-socorro Francisco Elesbão, junto com seu companheiro. A PM não esteve no local. Caroline Cipriano, para o Hora da Verdade, Roraima.